Rapaziada, o seguinte, estamos entrando agora em 2024, eu não sei se esse vai ser o primeiro vídeo do ano, mas se for, cara, feliz ano novo pra todo mundo, espero que esse ano de 2024 seja um ano muito bom, e assim, não tem como não dizer que é um ano de grandes expectativas, pelo menos pra mim, tá? E esse vídeo é um pouco sobre isso, é o motivo das minhas expectativas estarem altas. Eu não ia falar sobre isso, na verdade, assim, eu falei sobre isso nas minhas redes sociais, eu twittei isso quando eu vi essa notícia, né, mas eu não ia fazer um vídeo sobre isso, porém, estou na live, estou na twitch.tv barra diária Planina Alta, e fui perguntado, né, sobre essa possibilidade da volta do circuito Liga Magic, né? Eu vi, inclusive, que o tio Vini, meu amigo, meu brother, meu irmão, fez um vídeo sobre o circuito Liga Magic, assim, vamos ser sinceros, né, clickbait de primeira linha, clickbait de qualidade, tá? Ele botou assim, o circuito Liga Magic voltou, pelo menos estamos na torcida pra isso, por quê? Quando ele lançou esse vídeo, eu falei, pô, é isso, Liga Magic voltou, vamos comemorar, porque o tio Vini hoje tá trabalhando na Liga Magic, ele tá fazendo parte da Bolts, que é o time da Liga Magic, e eu achei que ele estava trazendo algum tipo de informação privilegiada lá de dentro, mas ele não trouxe, na verdade, ele fez um vídeo aqui, um vídeo muito bom, que eu aconselho vocês assistirem, eu vou deixar o link pra esse vídeo do tio Vini na descrição, tá, desse vídeo, pra vocês darem uma assistida, porque, basicamente, nesse vídeo, o tio Vini, ele fala sobre a história do circuito Liga Magic, né, ele mostra bastante foto aqui, importância, e o tio Vini, ele tem uma história com o circuito Liga Magic até um pouco mais antiga do que a minha, né, porque ele começou a jogar Magic antes de mim, competitivamente, ele começou a jogar o circuito Liga Magic antes de mim, inclusive, ele fez eventos de circuito Liga Magic, então, basicamente, esse vídeo, ele mostrando toda essa história, pra você que quiser saber um pouco mais da história, acho muito bacana. Mas por que que surgiu tudo isso? Por causa dessa postagem aqui, a última postagem de 2023 da Liga Magic, eles disseram que o ano 2023 foi um ano, um grande ano, e 2024 promete ainda mais com o iminente retorno do circuito Liga Magic. O que que é esse iminente retorno, gente? Eu não sei, tá? Eu não sei. O circuito Liga Magic, resumindo rapidamente, pra quem não sabe o que que é, era um evento realizado pela Liga Magic, ele teve aí, acho que, oito anos de evento, não sei se foram oito anos ou oito eventos, ou mais, e, cara, ele começou bem pequeno, ele era realizado em algumas lojas, né, locais, e aí os campeões dessas lojas ganhavam vaga pra uma grande final, que era aqui em São Paulo, normalmente. Esse evento começou a crescer, 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 e, cara, tanto que no último evento, nos últimos eventos eu tive o prazer de cobrir, né, Se vocês derem um pulinho aqui depois no YouTube, aqui no canal, e pesquisarem, circuito Liga Magic, gente, vocês vão ver que vai ter muita, muito conteúdo de circuito Liga Magic. Vai ter stream de campeonato, vai ter entrevista com campeões, vai ter, cara, falando sobre Legacy, sobre Modern, provavelmente sobre Pauper Standard. Então, assim, cara, o circuito Liga Magic, pra mim, como produtor de conteúdo, foi muito importante pro meu crescimento. Desde que eu comecei a jogar, primeiro a ideia de ter um circuito na loja, né, na sua loja local, você jogar por um troféu, inclusive eu tenho um troféuzinho. O tio Vini mostrou o troféu dele, eu vou mostrar o meu também. Aqui, ó, 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 ó. Eu fui campeão do circuito Liga Magic 8, no formato draft, que teve lá no Rio de Janeiro, na época eu jogava na Cards of Paradise, que também foi uma loja muito importante pro crescimento do canal, pro crescimento do Diário Planeta Alta. Então, todo campeão de loja ganhava um troféuzinho, ganhava um kit, ganhava várias coisas, e o convite pra jogar a final em São Paulo, que não era paga. Hoje em dia, por exemplo, a gente joga o CCG, né, os qualificatórios, né, da Wizards, e a gente tem que pagar ainda 300 reais pra jogar a final que vale vaga pro Pro Tour, né. Então, o circuito Liga Magic, ele foi muito importante, por quê? Ele trouxe em mim uma veia mais competitiva, né, e eu acho que, inclusive, essa, a direção da pergunta, né, do Clauser, aí, que fez no chat da Twitch, ele perguntou o que eu acho do CLM, se isso traria de volta em mim uma vontade de jogar o competitivo. Cara, eu vou ser muito sincero contigo, eu estou com essa vontade de voltar a jogar competitivamente, desde o ano passado, 2023, por conta dos eventos na Epic, né, a Epic trouxe vários eventos legais em 2023, o, 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 o Paione da Epic cresceu bastante em 2023, isso me trouxe muita vontade de voltar a jogar o, 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 o competitivo, né, é, no final do ano eu dei uma desanimada, eu montei um deck T2, eu estou com um deck T2 novinho aqui montado, tem até as cartas, a última, a última carta que eu peguei na Epic para fechar o sideboard aqui, ó, Tichana Steinbinder, linda, inclusive, se você for comprar na Epic cartas avulsa, usem o cupom PLANINALTA, tá, falando em cupom PLANINALTA, eu quase ia me esquecendo, tá, a gente está falando do circuito Liga Magic, está falando de Magic, está falando de cupom, está falando de Liga Magic, nós temos aí, galera, o cupom PLANINALTA para a gente poder concorrer aí até 50 kits pré-lançamento de Murders at Karloff Manor, acho que é assassinatos na mansão Karloff, né, essa coleção vai ser lançada em fevereiro, tá, galera, então, se vocês comprarem, fizerem compras na Liga Magic, a partir de 100 reais, vocês ganham um cupom para participar de sorteio, isso em janeiro, tá, e vocês usando o cupom PLANINALTA, tá, cupom PLANINALTA, que é o mesmo cupom lá da Epic também, vocês, vocês dobram os cupons, né, vocês dobram a quantidade de cupons para participar do sorteio, então, se você gastou 100 reais e usou o código PLANINALTA, você ganha dois cupons, e assim por diante, gastou 200, usou o PLANINALTA, ganha quatro cupons, e tem gente aí da comunidade de janeiro PLANINALTA ganhando sorteio na Liga Magic, hein, são 50 kits pré-lançamento, não fique de fora dessa, se forem fazer compras pela Liga Magic, utilizem aí o cupom PLANINALTA, vocês me ajudam muito e também se ajudam bastante, né, mas voltando aí ao que estávamos falando sobre o Circuito Liga Magic, Circuito Liga Magic, por que que ele me ajudou muito, né, ele foi, ele foi algo que, tipo assim, é, é, o meu canal, o canal Diário Planinalta, eu, eu criei ele na intenção de mostrar, né, o que que era o Magic pra, 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 pra comunidade como um todo, o que que é o Magic na loja, o que que são os eventos de Magic, o que que é a comunidade do Magic, sabe, no Brasil, e exaltando, né, exaltando a galera que faz, faz parte, sendo jogador, sendo lojista, sendo criador de conteúdo, sendo organizadores de eventos, então aqui, esse foi o último vídeo, o último vlog que eu fiz do, do Circuito Liga Magic, que, acredito que não foi o último, o Circuito, eu, eu acho que não foi o último, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ou talvez tenha sido o último sim, aí, Caparrós, Rudar, vocês veem que tem a galera aqui, né, a Fanny, que agora não, não, não faz, né, não tá mais tanto no Magic, vários juízes, ó, a galera produtora de conteúdo, uma galera que nem tá mais, olha, olha esse Young Elba aqui, Young Elba, Young Tio Vini, tem uma galera que não faz, enfim, não faz mais, não tá mais na produção de conteúdo, mas, cara, é, é, tem muita coisa, tem, isso aqui é o, é a cobertura do, do oitavo, ó, isso aqui me ajudou muito, sabe, a trazer, a fazer o Diário Planeta Alta ser conhecido, dentro do, da comunidade de Magic, por quê? Porque, foi o trabalho que eu sempre quis fazer, que é o trabalho de mostrar, né, pro, pra comunidade, como que é a comunidade, porque tem muita gente, cara, que joga o Magic, e ainda mais agora, depois da pandemia, tem muita gente que joga o Arena, que não sabe o que é a comunidade do Magic, que não sabe o que é o Gathering, olha, olha esse Thiago, hein, olha esse Thiago de Dread, tá ligado? então, tá, vamos lá, é, entrevistando a galera, conversando com os jogadores, conversando com os lojistas, conversando com os organizadores, e cara, isso aqui pra mim, gente, é, é, é assim, sem, sem, pô, é indescritível, tá ligado? É indescritível, é uma parada que pra mim, tipo, tem um valor enorme, é, eu acho que isso aqui marca uma, uma era, uma época do Magic, né, às vezes eu tenho muita, às vezes eu tenho muita, tipo, não é tristeza, mas é um sentimento meio que, putz, eu podia ter começado o canal antes, né, eu podia já tá cobrindo a história do Magic no Brasil há muito mais tempo, mas, é, é isso, desde 2016, eu tenho viajado pra eventos, eu tenho frequentado lojas, eu tenho, cara, conversado com a comunidade, e trazido pra, pra vocês, o que que é, é, tudo isso, né, mostrado tudo isso, sobre, sobre a minha visão, né, sobre a minha ótica de jogador, de pessoa apaixonada, e aí, o CLM, qual que é a importância de se voltar, cara, eu acho que hoje, com a falta de grandes eventos no Brasil, né, hoje a gente tá tendo o, o CCG, é, o Showdown, que são eventos importantes pra comunidade, é, é, competitiva brasileira, ainda ter vaga, né, todo, todo Pro Tour a gente tá tendo cinco, quatro, cinco jogadores viajando pros Pro Tours, né, é, é muito pouco isso, porque, gente, o Magic no Brasil é algo muito forte, jogadores brasileiros são muito bons em card games, no geral, né, não só no Magic, é, seria muito bom, se a gente voltasse a ter uma comunidade, é, forte, engajada no competitivo, mas pra isso tem que ter torneio, pra isso tem que ter evento, por que que, que, por exemplo, eu vou querer montar um deck de dois mil reais, T2, pra jogar uma, né, pra jogar um evento, que vai durar três meses, e depois, só daqui a seis meses, um ano, às vezes não tem o T2 de relógio, ou então montei um Pioneer, mas não tem onde jogar, e aí você tendo um evento sazonal, como o CLM, acontecendo uma, duas, três vezes por ano, é, você volta a ter esse engajamento da comunidade, volta a ter os jogadores querendo abraçar os campeonatos competitivos, seja Modern, Pioneer, Standard, enfim, Pauper, Legacy, que ainda tem uma comunidade muito forte nesse Brasil, só que, o que que precisa, gente, é, não é, não é uma coisa assim, é, tirada do nada, né, vocês veem ali atrás a quantidade de lojas que patrocina o evento, é, tem que se ter toda uma, toda, toda uma, uma costura ali de investimento, de gasto, por que, por exemplo, o último CLM que foi realizado, cara, teve uma transmissão absurda, sabe, eram, eram duas, duas equipes de transmissões, é, transmitindo ao mesmo tempo o torneio, que eram dois dias e cada dia tinha dois torneios, era, sei lá, Standard e Pauper, e no dia seguinte Modern e Legacy, e tinha duas equipes transmitindo os dois torneios, é, então é um gasto, é um custo, só que é algo que eu vejo como super necessário, não só para o marketing, para a publicidade do próprio evento, das lojas que estão patrocinando o evento, mas para a comunidade também se sentir abraçada, se sentir exaltada, sabe, se sentir debaixo do, do, do spotlight, e cara, quem não gostaria, quem não gostaria de ir para o evento, e jogar, e ter seu jogo numa stream, para 100, 200, 300 pessoas assistindo, e depois ter um vídeo no YouTube, falando, dando entrevista de como é que foi, assim, eu acho isso o máximo, tá, então, eu estou torcendo muito, para o Circuito Liga Médica voltar, eu não tenho informações, tá, não tenho informações privilegiadas, sobre isso, gostaria muito, de ter aí, ó, galera da Liga Médica, o Pato, o Varal, o TED, galera que eu tenho mais contato ali, se vocês tiverem algum anúncio legal, para fazer, quiserem, aí, ó, uma ajudinha, estou aqui para isso, Diário Plano e Nauta, ajudar vocês, a divulgar, mas eu torço muito, galera, torço muito, para que o Circuito Liga Médica volte, espero que eles consigam fazer um bem bolado, é, enfim, com, com empresas, com parceiros sólidos, para trazer de volta esse evento, que eu acho que é um evento muito importante aqui no Brasil, quem sabe, assim, isso eu não tenho muita esperança, né, mas, quem sabe, Wizards of the Coast também, olha isso com bons olhos, dá uma moral, e assim, não é nem questão de dar uma moral absurda, mas, cara, um incentivozinho qualquer que seja, para o evento rolar, para, para ter mais interesse do público, para a gente voltar a esquentar o Médica no Brasil, principalmente o Médica, né, competitivo, que eu acho que é uma parada que faz as lojas, é, é, crescerem, faz as lojas se movimentarem, espero muito que, 2024, a gente tenha, é, o retorno do CLM, do Circuito Liga Médica, e não só isso, né, espero que esse ano a gente tenha muitas oportunidades, aí, de poder, vivenciar eventos, de trocar, é, experiências, conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares, novas lojas, é, é, jogar novos torneios, enfim, é o que eu desejo, para, para 2024, espero que esse ano seja o ano que traga muitas coisas boas, para a comunidade Médica, aqui no Brasil, agora, eu quero saber a opinião de vocês, tá, e aí, isso te anima? você é um jogador competitivo, e, 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 quer muito que o CLM volte? Deixa nos comentários, você é uma pessoa que não é competitiva, pô, Thiago, eu sou jogador do Commander, entrei aqui no vídeo, só para, só para, só para entender o que você está falando e tal, mas não me interesso pelo competitivo, mas o que você acha, sabe, o que você acha como jogador não competitivo, o que você acha de um, de um evento como esse acontecendo, aí, uma, duas vezes por ano, é, é, para a nossa comunidade Médica, deixa nos comentários, vamos trocar uma ideia, e, obviamente, deixa aquele like, cara, vamos deixar o like, compartilhar esse vídeo, para também dar aquela pressionada, não, não, não acho que vai funcionar muito, né, porque, acho que o que, o que vai definir no final do dia, essa Liga Médica vai conseguir ter, o, o apoio, né, o dinheiro para fazer esse tipo de evento, mas, de qualquer forma, eu acho que quanto mais pessoas pedindo, quanto mais pessoas interessadas, quanto mais pessoas realmente animadas, eu acho que maiores as chances da gente, deles correrem atrás disso, tá, deles irem atrás disso, e trazerem de volta esse evento, que foi um evento tão importante, é, para a comunidade, e principalmente para mim, como produtor de conteúdo, cara, eu falo, o circuito Liga Médica foi muito, muito, muito importante para o canal, para o reconhecimento, para o crescimento, para a produção de conteúdo, que, é, era um conteúdo diferente de tudo que tinha no, no Brasil na época, e eu espero que, esse, esse circuito volte, e traga de volta, todas as, vantagens, as coisas boas, que a gente tinha, né, no Magic, enfim, galera, é isso, não esqueçam, hein, ó, kit, 50 kits pré-lançamento, na compra, aí, na, na Liga Magic, usa o cupom, PLANINALTA, você vai estar, me ajudando muito, e também, vai estar garantido aí, sorte dobrada, para você, nesse sorteio, beleza? Vou ficando por aqui, deixa o likezão, se inscreve no canal, e a gente se vê no próximo vídeo, valeu!